Osasco, Riliara, Super Shopping, Osasco, Plaza Shopping, Shopping União, Alguém, Autonomista, Corbita 18, ali vai, não, nem vocês não, mas não, sempre bom aí, barato, 3,5, 3,80, tá vazio, ah, não vai que se foda, vambora, próximo, vamos chegar aqui, no próximo ponto aqui, ó, deixa esse cara aqui, vamos mudar aqui de linha, tá ligado, osasco, Riliara não deu certo, vamos lá, descer aqui, Cotia, Atalaya, Centro, até Mirante, essa Cotia, aham, vai, vambora, bom, vazio, caralho, tá foda, mano, nem quer subir um busão, se foda, nem quer saber mais esse busão, então vamos jogar ele aqui, ó, no meio do trio, aqui, ó, do trem, vamos lá, eita, caralho, você tá lá de mim, mano, porra, mano, reprodução, aqui, não deixa eu só, aqui, caralho, vamos pegar esse busão, eita, nossa, o caminhão da Coca-Cola foi embora, acabou as coca, bom, vamos lá, agora vai, hein, eita, porra, vai dar um salto, hein, Duplo, que Luís Carpado, que merda, mano, essa porra, desse trem é fantasma, mano, não acredito, velho, aí, mano, bom, vamos agora com esse caminhãozinho aqui, ó, já fiz aquele caminhão grande lá, eu pensava que ele não ia conseguir guichar, então vamos lá, tá vindo o trem aí, tá vindo aquele trem ali, tá ligado, vamos lá, 3, 2, 1, e foi, eita, porulho, nossa, mano, o bagulho foi pra dentro, pra lá da terra, agora vai, agora vai, container, hein, container, essa porra, esse trem é fantasma mesmo, olha lá, velho, o bagulho tá passando por dentro do container, mano, isso daí é roubo, hein, é roubo, hein, GTA, tá me roubando, hein, ó, precisei, essa porra aqui, não tá passando, é sólido, vamos lá, agora aqui com o helicóptero, tá ligado, com o negro branco, branco, vamos lá, vem trem, vem trem, não vai passar por dentro não, hein, vai embora, eita, caralho, nossa, que arregaço, olha o carro tentando passar ali, bom, vamos agora com esse caminho aqui cheio de preda, tá ligado, vamos parar aqui no meio do trilho do trem, no meio do trilho do trem, é foda, vem aqui no meio, vai, olha o caminho cheio de preda, agora você não, agora tu não me vence não, tu não me vence não, vem, 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 eita, nossa, ah, isso aqui eu adoro fazer, isso aqui eu adoro fazer, galera, essa esquema da porta que os caras explodiram, nossa, vem, que engraçado, nossa, que arregaço, ó galera, aconteceu umas explosões ali embaixo, nossa, mano, fiz uma pegada no fogo lá, isso é luido, nossa, que engraçado, eu não sei se tá explosão aí, eu nem respeito a evitar essas explosões, nossa, nossa, nós estamos fazendo isso, vamos ver aqui no fogo lá, vamos ver aqui no fogo lá,